Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Você que já é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho, dá um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Se você está chegando agora, precisa assistir o vídeo inteiro para poder estar convicto do seu like, assiste ele todo no final. Se o vídeo merecer, dê o seu like, vou ficar imensamente agradecido. Bolsonaro está manipulando a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Não obstante a todo esse processo que estamos observando, em que Bolsonaro acabou indicando um amigo de ramagem para a direção geral da Polícia Federal, ainda assim ele transfere o atual superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para a vice-diretoria em Brasília. E aí vai colocar um outro superintendente na PF do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, por que essa preocupação com o Rio de Janeiro? Por que mudar o superintendente da Polícia Federal às pressas? Pra que isso? Por quê? E o porquê da mensagem em que Moro informou na sua oitiva na Polícia Federal de que Bolsonaro teria pedido a ele para deixar apenas a superintendência do Rio sob o comando dele? Ele usou a seguinte frase, a Polícia Federal tem 27 superintendências. Deixe apenas a do Rio para mim, o resto você controla. Então, por que essa preocupação com a superintendência do Rio de Janeiro? O que tem de tão obscuro no Rio de Janeiro? O atual superintendente tinha um bom diálogo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Será que o novo superintendente, próximo a Bolsonaro, ele terá a si mesmo diálogo com a Polícia Civil? Será que Bolsonaro está muito preocupado com essa conexão entre as duas polícias? A de natureza federal e a de natureza estadual? No caso, a Polícia Judiciária, que é a civil? Por que Bolsonaro tem essa preocupação? Será que a preocupação é só com o filho Flávio em relação a tudo que foi descoberto junto às suas falcatruas na alerje? Ou a preocupação maior é com o filho Carlos no que concerne ao caso Marielle Franco? Então, é isso, gente. A desconfiança da mentoria intelectual do Carlos Bolsonaro no que concerne ao caso Marielle Franco e outras situações podem estar tirando o sono de Bolsonaro. Ele tem andado muito nervoso ultimamente. Aliás, Bolsonaro, quem é você para querer abreviar a democracia? Quem é você para mandar jornalista calar a boca? Você acha que é dono do mundo? Você acha que nós não temos instituições democráticas e que você tem que respeitá-las? Você acha o quê? Que é um governante absolutista? Sem limites? Porque uma das características você já tem. Você vincula política com religião. Você é sacralizado pelo gado acrítico que o venera. O mesmo gado que agrediu profissionais da saúde. Um gado acrítico, binário, ignorante, acéfalo, alienado, sociopata, irascível, incoerente, paradoxal. Esse mesmo gado que agrediu verbal e fisicamente os autênticos heróis nacionais, que são os profissionais da saúde, tantos da atividade FIM, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etc., quantos das atividades meio, o pessoal da cozinha, maqueiros, recepcionistas de hospital, profissional ligado à segurança, o pessoal que cuida da limpeza, auxiliares de serviços gerais, todos aqueles que compõem a equipe dos hospitais no nosso país, que merecem uma salva de palmas. Agora, esse gado protofascista, que, de maneira irresponsável, fica incentivando as pessoas a ir para as ruas, para desrespeitar a recomendação, ou melhor, a determinação responsável dos governadores de Estado, pelo menos a maioria deles, de seguir o isolamento horizontal, ou seja, esse gado acrítico, ensurdecedor, irresponsável, nervoso, desequilibrado, esse gado que revela o protofascismo que está em vigor no nosso país, esse gado que merece ser imputado como assassino das vítimas do coronavírus, tanto as que já foram, como as que, infelizmente, ainda virão. Então, esse gado também está nervoso. Esse gado que endossou as palavras do inapetente presidente, de que a Covid-19 era uma gripezinha, agora tem que ser responsabilizado. Esses idiotas que agrediram os profissionais da saúde em Brasília, precisam ser presos. Nós precisamos cortar o mal pela raiz, para que o pior não aconteça. Porque nós podemos chegar a uma guerra civil de inspiração teocrática. E esses indivíduos vão colocar a Bíblia numa mão e a arma para praticar delitos na outra mão. Temos que frear esse mal, esse vínculo de política com religião, que, sacralizando a imagem de Bolsonaro, o transforma num semideus. E para isso, nós, da resistência progressista, temos que trabalhar. Não os youtubers, não somente os youtubers, mas os políticos e, principalmente, os cidadãos que nos assistem, que propagam as nossas ideias e que estão juntos nesse processo de redemocratização segura do nosso país, porque nós estamos perdendo as nossas instituições para os devaneios de Jair Bolsonaro. Pois bem, voltando ao assunto principal para encerrarmos o vídeo, por que a preocupação de Bolsonaro com a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro? A preocupação maior é com o Flávio, no que concerne a questão da Lerge, ou com o filho Carlos, que não só lidera o gabinete do ódio, mas, principalmente, após investigação da Polícia Civil, com uma instrução criminal farta. Com certeza, tem muito a dever no que concerne a mentoria intelectual no homicídio de Marielle Franco. Nós estamos de olho aqui e vocês aí vão estar divulgando não só esse canal, mas os outros canais da resistência progressista, cada um num mérito diferente, num foco diferente. Porque nós temos três missões. Colocar a familícia Bolsonaro na cadeia e, antes disso, tirá-los do poder. Calar esse gado acrítico, binário e alienado, que é uma ameaça à democracia do país, porque eles vão reforçar o seu ódio, o seu desejo de imposição dos seus valores e da sua agenda política em cima de todos nós. E nós temos que engolí-los com farofa para mostrar o que é democracia de verdade. E, um terceiro ponto, também importante, recolocar o campo progressista no poder para emancipar novamente a classe trabalhadora, promover uma política de Estado na área da educação e, mais do que isso, contribuir com a desmarginalização social, com o Estado de bem-estar social no nosso país. Bolsonaro, por que você está tão preocupado com a Polícia Federal no Rio de Janeiro? Por que você está tão preocupado com as relações que a superintendência da PF no Rio de Janeiro tem com a Polícia Civil, que está concluindo o processo que envolve a morte de Mariana de Fran ou que compromete um dos seus filhos? Eu acho que você precisa, acima de tudo, colocar a cabeça no travesseiro e pensar será que vale a pena me sacrificar pelos meus filhos? Será que vale a pena me sacrificar pelo Brasil? Ou esse sacrifício vale para que eu possa me constituir, me consolidar como um ditador do país, fechando as instituições como o STF, calando a boca da imprensa e, acima de tudo, me tornando um autocrata, querendo impor toda a minha agenda sobre a sociedade, sobre o julgo do medo. E nós, democratas, temos que evitar isso. Um abraço a todos.